1, 2, 3 e... Boa tarde, Piazara! Tudo bem com vocês? Meu nome é Ago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar a diferença sobre mineradoras novas e mineradoras usadas. O que é melhor, o que é pior, qual o custo-benefício? Eu vou contar uma historinha para vocês. Você pode comprar um Corsinha 2004, um Gol 2004. Ou você pode ir lá e comprar um carro zero quilômetro hoje na concessionária. Os dois são carros? Os dois são carros. Os dois te levam do ponto A até o ponto B? Os dois te levam do ponto A até o ponto B. Pode acontecer do carro velho dar um problema de motor, dar um problema de suspensão, dar um problema elétrico, acontecer alguma coisa e não te levar para o ponto B? Pode acontecer. Mas com o carro B pode acontecer? Pode também, mas o risco é muito menor. Quem tem carro velho, quem tem carro novo, quem já teve os dois, tem essa experiência. Mas com mineradoras é a mesma coisa. Você pode começar com uma S09 que vai estar te custando R$ 950, ou você pode começar com uma S19 que vai estar te custando R$ 12.500, R$ 13.000. Depende do quanto você tem de dinheiro no bolso. A diferença é que a mineradora velha pode estragar fã, pode estragar controladora, pode estragar hash, pode estragar fonte, enquanto a mineradora nova vai te deixar aí 2, 3, 4 anos e tu não vai precisar nem limpar ela. Não vai te dar um problema de fã, não vai te dar um problema nenhum. Mas você vai ter o seu investimento, beleza? Então vou fazer uma comparação aqui usando os valores da pool da via BTC para a gente falar um pouco de números e ficar mais claro isso que eu estou falando. Então vamos vir aqui no meu computador. Uma S09 vai estar minerando em 13.5 Terahertz. Não recomendo você minerar ela dessa velocidade, porque você vai estar sobrecarregando ela aqui. Recomendo você deixar ela nos seus 10, 10 e pouco aí. Mas beleza, vamos no máximo dela e no máximo da S09. Da S19, desculpa. Ela vai estar te rendendo R$ 0,59 de dólar por dia. Se a gente pegar aqui o SD para a BRL, a 0,59, a gente vai ter R$ 3,20 por dia. Se a gente pegar aqui a máquina custa R$ 950 e dividir por R$ 3,20, a gente chegou em R$ 296,87. Ou seja, R$ 297 dias vai ser o tempo que ela vai ter que ficar minerando para ela se pagar para depois você começar a ter lucro. Enquanto se a gente pegar aqui uma S19 de 90 Terahertz, ficou em R$ 3,95 por dia. Então já começa a ficar interessante, né? R$ 3,95 já dá R$ 21,43. R$ 21,43. Essa máquina aí vai estar na casa dos R$ 12,500. Divididos por R$ 21,43, essa máquina vai demorar R$ 583 dias para se pagar. Então, enquanto a outra demorou R$ 296 dias, essa demorou R$ 583 dias. Mas, como eu te falei, ela vai estar dando um lucro muito maior, ela vai estar minerando Bitcoin e ela vai ser mais eficiente que uma S09. Mas o payback dela é um pouco mais alto, demora um pouco mais de tempo, beleza? Então, máquina nova contra máquina antiga é que nem carro novo com carro velho. O carro velho vai ser mais barato, mas pode te gerar problemas, parar de funcionar, te dar um custo de manutenção, enquanto a máquina nova não vai acontecer isso. Qual que eu recomendo comprar? Eu recomendo você comprar que você tem dinheiro. Você não vai fazer um investimento de R$ 12,00 e pouco se você não tem R$ 12,00 e pouco e você não vai comprar um carro que custa R$ 6,120 mil se você não tem R$ 100,120 mil, beleza? Então, essa é a nossa comparação. Se quiser comprar máquina, seja nova, seja usada, me chama aqui na descrição, eu estou com um fornecedor bem legal, ele é lá do Rio Grande do Sul, mas ele envia para todo o Brasil. A gente vendeu umas máquinas para Sergipe essa semana, então, você precisando, a gente cota o frete, dependendo se forem mais máquinas, eu consigo negociar esse preço com ele, dependendo da forma de pagamento também que for. Se for avista, se for cartão, como é que vocês vão querer negociar, beleza? Então, me chama no WhatsApp aí, link aí na descrição, beleza? Valeu, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.